A quebra do eixo de um caminhão carregado com aproximadamente 20 mil tijolos dificultou o trânsito no acesso à Avenida Brasília pela Marachal Rondon no sentido de quem vem de Guararapes para Araçatuba somente veículos pequenos estão passando o local sob a orientação de policiais militares, rodoviários os caminhões estão sendo desviados a concessionária via Rondon já foi acionada deve providenciar um guincho para ajudar na remoção desse caminhão os usuários devem evitar passar por este acesso neste período da tarde não há informações de quando esse caminhão será removido Pazaro Júnior para Folha da Região